Eu tirei o volume dos diálogos do Resident Evil Village e improvisei uma dublagem usando as legendas só como base. E ficou meio estranho no final. Há muito tempo uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai, que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com um silêncio frio e sombrio e arbustos vazios. Determinada em encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Ela virou Mogla, a menina loba. Os chamados da mãe logo ficaram para trás enquanto a menina corria sobre videiras, sobre galhos e sofflufluflufl. A garota lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. De repente, o Lorde dos Morcegos apareceu e a... Isso não é água. Não é água. Isso aí não é água. É mel de morcego. Perigosíssimo. Causa corona. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. Era ele, subse... Não. A garota tremia de muito frio. Então, um tecelão das trevas apareceu. Estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Chamou muita atenção. Como ela estava no Rio de Janeiro, foi assaltado. Morreu. Mais uma vítima da sociedade. Venha, criança. Aqueça-se. Insistiu ele. E ela se vestiu. Peixe e companhia. Por águas profundas e tenebrosas, ela seguiu num conveniente barco a caminho de casa. Coragem, viu? De papel ainda. Olha só. Então, um peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma de suas barbatanas. Venha, criança. Como o quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. O corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou. E pegou o que ela achou ser outro presente. Tadinha. Mais uma vítima da sociedade. Pegou o adorno de ouro pra poder comprar uma cervejinha. O cavalo ficou irritado. Os outros monstros também ficaram irritados. A polícia federal começou sua investigação. E de repente apareceu uma bruxa. Má, porém, magnífica. Tinha um nariz enorme. Era Luciano Huck? Disfarçado? Não sei. Presente? Nós demos a... E mais você quis. Então, mais nós pegaremos. Num piscar. A garota foi aprisionada num espelho. O espelho não tinha ray tracing. Aí ela dormiu. Qual é dessa história sinistra? Ela tem seis meses. A Ambrose nem liga pra isso. Olha pra cara dela. Ela já é um demônio. Vai se assustar com o quê? Isso. Acaricia. Você é muito paranoico. Não. Deixa eu falar. É paranoico da sua cabeça. Olha só. Por que você não pega ela aqui um pouquinho enquanto eu vou fazer a janta? Ô Mia, eu prefiro não pegar essa coisa. Você tem certeza que é minha? Caraca, parece uma CG mal feita, velho. Mia, calma aí. Essa coisa aqui vai me morder, velho. Jesus, parece que vai derreter a qualquer momento. Isso é alguma coisa? Nada. Eu vou colocar ela no caixão. Perdão. Vou colocar ela pra dormir, viu? Nossa Senhora. Coisa horrível. Credo. Deixa eu correr porque eu não quero ficar segurando essa coisa aqui. Não dá pra... Eita. Não, calma. Calma, demônio. Não. Calma, demônio. Não rouba minha alma, não. Nossa, que perigo. Pelo menos a minha casa é bacana. Olha só que da hora. Olha aqui, rapaz. Virar. Sua mãe e eu amamos essa música. É Sweet Shadow Mine do Guns N' Roses. Gosta? Ah, claro que gosta. Seu nome é Rose, né? Vou levar você pra conhecer o Axo. Ele tá um pouco gordo hoje e tá cantando pior, mas ainda é um ícone. Gosta do Mickey? Ele canta igualzinho. Coloca essa coisa aqui pra descansar antes que ela me mate. Isso. Dorme aí, bafumé. Gente, parece mordoque. Ah, vamos examinar. Examinar? Desanimar? Vamos examinar. Tivemos outra briga, Mia e eu. Sem querer. Mencionei o que aconteceu há três anos atrás e ela me esculachou. Me esculachou, mano. Tá ligado? Olha o bolão, né? Oh, tem física. Tem física. Tem física. Você já tem idade pra jogar futebol, criança? Por que que o espelho tá assim? O espelho não tinha ray tracing. Ô, Mia, esse espelho veio com defeito. Vamos levar ele pra loja pra trocar. Não tá sintonizando meu reflexo aqui, o espelho. Sem munição? Como que você passou por isso tudo se não tem munição em casa, meu querido? A janta tá pronta. Ah, não. Guisado de churume de novo, Mia. Não aguento mais. Ai, caralho. Tá quente essa porra, mulher. Ah, vai se foder. Você fica querendo pegar comida antes de eu servir, caralho. Nossa, você tá de sacanagem com a minha cara. Vou pegar um vinho aqui. Só bebendo muito pra aguentar você, desgraçado. Você é muito agressivo. Eu não aguento mais isso. Você precisa relaxar um pouco. Toma aqui. Olha aqui esse vinho. Bem pastoso esse vinho. Bem pastoso. Esse daqui... Ih, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui? Tô... Tô achando estranho. Tô me sentindo mal. Eu acho que as coisas não vão ficar bem hoje. Eu tô... Acho que eu tô naqueles dias. Eu preciso... Preciso que você vá no... Na loja lá pra pegar uns negócios pra... Caralho, esses mosquitos de dengue tão fodas. Olha a velocidade que eles passam. Acho que não é dengue não. Ai, caralho. Mia. Miau. Não, não tô pedindo pra você miau. Ai, caralho. Caralho, mas o que que tá acontecendo aqui, véi? Eu sabia que eu não devia ter comprado uma caça na Europa, no Rio de Janeiro. E aí? Filho da puta. Mata ela não! Puta merda! Eu precisava dela pra criar a criança. Você tá de sacanagem. Por que que você fez isso? Ela não fez nada pra você. Que falta de consideração. Vai, filha da puta. Calma aí, porra. Por que que vocês fizeram isso? O que que tá acontecendo? Cadê minha filha? Ita, infelizmente, essa criança aqui é especial, cara. Devolve ela. Vai tomar no cu. Para de mim. Não encoste em mim não, hein. Soldado, toma. Ô, Cluj, por que que você não falou pra ele o que que tá acontecendo aqui? Porque senão vai acabar o jogo muito cedo, ô soldado burro do caralho. Você não viu o script não, o roteiro? Ah, droga. Esses ninjas, maldito. Trim, trim. Que que é isso? É um sonho? Ligando. Quem que tá me ligando? Alô? Você estaria interessado no novo plano da Vivo? A gente tem uma promoção. Não, não tô interessado não. Sai daqui. Vocês ligam toda porra dessa quinta-feira. Tô acertando ligando aqui pra essa merda. Não aguento mais, Mia. Toda vez. Era mais um negócio da Vivo. Eles adoram ficar enchendo o saco nessa merda. Ai, mas eu queria trocar o plano. Tá tão caro esse plano daqui. Mia, você... Eu... Eu quero trocar o plano. Eu só quero trocar o plano, Ethan. Puta que o pariu. Eles cobram muito caro. Eu não consigo mais pagar. Eu tô me prostituindo. Como assim você tá me prostituindo? Quer dizer, é só OnlyFans. Não é nada demais. Ô Mia, como assim? Ai, eu faço tudo com a cor porque eu quiser. Você não tem nada a ver com isso. Você é um idiota. Você é machosta. Não, eu não quero saber mais não. Vai tomar no seu cu. Eu vou vender OnlyFans. Olha só, isso daí é coisa de vagabundo. Mas você não sabe de nada. Você não ganha dinheiro. De novo essa droga dessa Vivo. Eu vou aceitar essa droga desse plano, Mia. Você tá vendo o que você tá fazendo? Ah, vai tomar no cu. Eu quero a droga do plano. Droga, essa droga desse plano da Vivo. Tô da hora ligando. Deixa eu atender essa merda logo. Vivo. Alô, não quero saber dessa droga desse plano. Mataram a minha esposa. Ela que queria esta merda. Eu não ligo pra Vivo. Eu quero ser... Eu quero trocar pra Clara. Bem melhor. Tá entendendo? Para de me incomodar. Não aguento mais esses merchandises do caralho. Sai daqui. Ah, que droga que aconteceu aqui. Essas porra desses soldados dirigindo bêbado. Mais um acidente na marginal. Ah, olha aí o ninjinha que me nocauteou. Tá feliz agora? Tá feliz agora? Filha da pota. Sem mais nenhum detalhe sobre a missão. Porque senão estragaria todo o entendimento do jogador do que tá acontecendo. E estragaria o roteiro. Quando no futuro o Chris vai revelar tudo de qualquer jeito. E dane-se. Podendo ter evitado toda essa merda desde que aconteceu. Agora não adianta dar seta não. Já bateu. Então é assim que é Curitiba. Sempre que eles me falavam eu nunca acreditei que era frio desse jeito. Mas parece que é verdade. Por isso que eles não conseguem calar a boca sobre o quanto que é frio. Isso aqui. Ih, caralho. Alô? Não tem ninguém aqui, viu? Eu sou... Eu sou só uma árvore. Olha. Não entre. Não entre. Bom. Acho que o jogo acaba por aqui. Então eu vou voltar. Obrigado.